Então, diz aí, como é que você, assim, com essa mãe maravilhosa que você teve, Jovelina, tu trouxe essa potência toda, como é que você resolveu, assim, vou ser cantora, vou começar, não vou dizer não pra minha raiz, como é que foi a história? Conta pra gente. Minha comadre, eu, na real, na realidade, eu sempre tive muita vergonha de cantar perto da minha mãe, por conta daquele vozeirão todo que ela tinha, daquela coisa toda, mas aí, quando nós morávamos em Jacarepaguá, eu tinha uns amigos, compadre, a gente ficava ali embaixo do prédio, quando ela, dia de semana, de tipo de terça a quinta-feira, aí a gente ficava ali sem fazer nada, aí tomava uma cerveja, não pode falar a marca, né, pra poder não fazer a merchan, mas era uma cerveja meio que da antiga. Pera um instantinho, pera um instantinho, vocês estão falando que tá baixo o som do celular de quem? Da Cassiana ou meu? Falem aí pra gente poder consertar. Ninguém vai falar nada? Então é porque tá bom os dois, né? Então continua, Cassiana. Pode continuar. Pode continuar, Cassiana. Oi, fala... Cara, tá muito... Será que é o meu? Vê se você botou o volume. Vê se você botou o volume no teu. Tá todo no volume. O volume tá completo. Então, vamos aí, vai. Tá todo no volume. Fala aí você. Você que vai falar. Pode falar. O pessoal aí tá ouvindo bem? Pessoal, a galera? Tá ouvindo bem? Então, assim, eu ficava... Eu ficava ali embaixo tomando um biricutico, me acumado, me acumado, tentando aquelas primeiras da corte no cavaquinho, aquele guelém-guelém, que ninguém entende porra nenhuma. E tu quer, né? Pra quem entende, é uma loucura. Mas quem tá no negócio, já é... E aí a gente ficava ali e ela chegava na janela, na varanda da sacada do quarto dela. Eu parava de cantar. Quando ela saía, eu cantava. Ficava naquela briga de gato e rato. Infelizmente, ela veio a falecer, muito nova, enfim. E aí, um ano depois, eu recebi um convite de um amigo de Vitória, do Valdir. Mas ele ia fazer um tributo a ela, com uma galera lá e tal. Não sei o que. Eu falei, vou, né? E tal. E fui. Cheguei lá, o cara se esmou que eu ia cantar. Eu falei, como assim, gente? Eu nunca cantei na minha vida. Como? E aí, literalmente, me jogou no palco. E o cara empurrando minha bunda pra eu subir, porque tava cheio. Era um festival, tava cheio, aquela coisa toda. E aí, subi. Cadê Tom? Porque Tom, eu não sei até hoje, né? Flávia tenta me ensinar. Não consigo essa ole. A Ana tenta. É, mas não consigo. É um bolo doido danado esse negócio de Tom no meu ouvido. E aí, puxo o Tom, canta. E fui cantando. E cantei, daqui a pouco, o palco era pequeno. O palco era baixo. E aí, o pessoal começou a sentar e chorar. Falei, fudeu. Deu ruim. O pessoal não tá gostando, né? Como é que chora, gente? A pessoa já ficou como? Aqui, no coração, aqui, ó. Mas aí, por quê? Depois eu vim descobrir que sorrisos de um banjo, eles são loucos. Os sorrisos de um banjo. Então, quando eu cantei sorrisos de um banjo, a galera começou a chorar de saudade. Eu falei, gente, fala antes. Pra pessoa não morrer ali em cima. Porque é a primeira vez, né? A loucura. Quando volto, eu recebi um convite do nosso querido, e já falecido, Fernando Baster. Fiz um trabalho com ele, depois fui fazer, cozinhando bandeira, chopes do Meyer. Aí, ficamos por ali, aí, neguem pra cá, pra lá e tal. E aí, a gente foi. Mas, assim, a gente gosta muito da roda de samba, né? Roda de samba. Eu, na realidade, eu sinto, eu tô sentindo muito. Eu acho o live muito massa. Eu acho o live muito maneiro, essas paradas todas. Mas, assim, a aglomeração, aquela coisa aqui no cangote, aqui, ó. Eu tô sentindo muito a falta disso, sabe? Aquele abraço no final, aquele abraço. Pega a chifra, não sei o quê. E a gente brinca, a gente samba, a gente toma uma cerveja, tira o sapato. Cassiana. Tô muito sentindo falta disso. Canta pra gente, então, Banjo. Rapaz, eu já gritei com meia dúzia das crianças que estão aqui, que lá embaixo estão fazendo um churrasco. Eu já gritei com eles, já tô meia rouca. Mas vou cantar um pedacinho. Quando ouço um banjo bem tocado, fico toda arrepiada e nem sei o que me dá. Ao chegar o tom em meu ouvido, eu me vejo comovida com vontade de cantar Laê, laiá De cantar Laê, laiá Aí, quando terminei, o pessoal tava chorando, Dorinha. Eu quase morri no meu peito. Pô, loucura! Como é que foi esse encontro com as filhas do samba? Ah, esse encontro foi muito massa, porque a gente é amiga. A gente já tinha um grupo. Eu, Flavinha, Iseia, Aninha, Jana, Ina, enfim, Regina Maza. A gente já tinha um grupo. Aqueles grupos, né? Que a gente conversa, ri, zoa e tal. Comenta como é que foi o final de semana, em shows, aquela coisa toda. E aí, dentro desse grupo, por conta da nossa amizade, de ser muito grande, da gente se gostar muito, porque a gente se gosta muito, da gente zoar muito. A Ana, a Ana é a que tem a falácia. A Ana fala bem, você vai ver. A Ana é uma benção. A Ana fala, um negócio assim. A Flávia também, né? A advogada, se impõe. A mais maluca ali era eu. Mas ela gostava dessas maluquices minhas. E aí, a gente resolveu se juntar. E fazer esse grupo, né? Estar mais perto, em forma de roda de samba. Porque a gente sempre está perto, até por causa do samba e tal, mas estar mais perto dentro da roda de samba, porque cada uma tem o seu trabalho, cada um faz as suas paradas. Mas aquela coisa, isso está mais junto, perto do samba. E a gente se amarrou. E aí a gente correu atrás, fizemos algumas coisas, viajamos, fomos para Belém, enfim. E estamos aí. Mas assim, eu sinto falta dessas criolas, mas ela não quer deixar na casa delas, Dorina. Ela não quer não. Foi Caíca, você está cheia de Covid. Eu passei no Irajá agora, Covid não existe em Irajá. No Irajá não, né? Não, Irajá, Madureira. Não existe, não existe. Não tem mais, acabou a pandemia. Mas ela não deixa ir lá, não. Fala, pô, deixa ir. Não vem, não, está cheia de Covid. Eu falei, ah, está bom. Eu só te via, Caciana, nas rodas de samba, né? Que era onde a gente se encontrava. E eu não tinha visto ainda no palco. Aí quando vocês fizeram aquela homenagem a Jorge Aragão lá no Teatro de Balco, foi tão bonito, né? Marcos Salles dirigindo. Foi muito bonito. O que você achou de estar assim, em palco de teatro? Dorina, uma loucura. Loucura, loucura. Eu costumo dizer que eu não tenho performance pra palco. Eu não me acho cantora. Eu me acho... Sei lá. Eu não sei. Eu acho que eu me acho, no máximo, uma animadora. Eu acho que palco você tem que ser mais diva. E eu, de diva, não tenho nada. Então, pra mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Marcos Salles falou, você vai cantar? Eu não vou, não. Não bota eu pra cantar isso, não. Eu vou cantar isso, não. Ou seja, ele querendo me tirar da minha zona de conforto, sabe? O qual é muito difícil. É muito complicado, porque... Eu tenho uma mãe... Eu tenho uma mãe... Eu carrego... Eu carrego... Eu carrego uma... Uma pérola muito grande no samba, mas, ao mesmo tempo, que a galera me entenda. Pra mim, também, é muito difícil. Pelo que ela foi. Eu não sou igual. Eu nunca serei igual. Eu nunca... Então, assim, algumas pessoas, às vezes, querem... Fazer certo tipo de comparação que não tem como fazer. É impossível. Eu sou sua filha. Eu sou filha. Minha mãe é... Como diz a galera do Flamengo, é outro patamar. É outro patamar. Posso falar uma coisa pra você? Então, assim, pra mim... Posso falar uma coisinha pra você pra aproveitar? Deixa eu falar uma coisa pra você importante pra aproveitar isso. Eu também pensava assim, sabe? De mim. Ah, que eu vou pro palco, mas eu não sou diva, não sei o que lá. E isso que você tá falando não tem nada a ver, porque você no palco arrebentou. Você foi assim... Você tem presença no palco, você sabe o que você tá fazendo. Então, fique tranquila, porque você já tem a tua assinatura. Sabe? Você tá... Bom, viu de tu? Mas é verdade, Laura. Eu acho que muita gente diz isso pra você. Você que não quer escutar. Não, não. Não é isso. É porque, assim... É... Eu... 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 Tu vê... Você vê, assim, vocês, assim, no palco. É mais glamuroso. É mais... Eu ainda venho daquela... Daquela coisa da... Eu faço palco, mas não um teatro. Um teatro e tal. Então, assim, eu venho... Eu venho de uma roda de samba, onde eu tiro o sapato. Aonde, às vezes, gente, não é coisa não, mas às vezes sai um palavrãozinho, mas sem querer, nada... Muito coisa, assim. E no palco, você tem que se segurar, você... E eu ainda tenho essa dificuldade. Eu quero tirar o sapato e descer pra galera. Mas, quando o palco... A gente pode fazer isso também. Eu sou da roda de samba, eu fui criada em... Se você tá dizendo que pode, eu vou fazer, hein? Eu vou fazer, depois eu vou jogar na tua conta, hein? Aí o pessoal... O pessoal já ficava esperando. E a Dorina vai tirar o sapato. Eu acho que... Pois... Você traz pro palco o que você é na roda. Isso é bem legal, sabe? Foi o que o Arlindo Cruz fez. O Arlindo Cruz também não era de palco, mas ele trouxe a roda pro palco e deu super certo. Exatamente. Eu trago... Eu... Eu sou... Eu sou muito espontânea. Eu sou muito espontânea. Eu... Enfim. Então, assim, eu tenho... A minha dificuldade de palco é isso. É porque a roda tá aquela... Tá todo mundo aqui. No palco, você tem um destaque. Você tem aquele destaque ali. A galera tá aqui, tu tá aqui, ó. Então, o bom o máximo que tu fizer, filho. Entendeu? Porque a Cassiana poucos conhecem. A jovelina muitos conhecem. A minha mãe me abre portas. Me abre portas maravilhosas. A Cassiana. Quem é a Cassiana? Filha da jovelina. Ah, tá. Legal. Beleza. A Cassiana, alguns conhecem, alguns conhecem, mas não são todos, conto minha mãe. Então, ainda assim, às vezes eu tenho medo de dar uma vacilada no nome dela. Porque, assim, eu sei... Eu sei o que ela fez, as coisas que aconteceram pra ela chegar onde ela chegou. E não pode ser eu, eu não tenho essa moral pra jogar isso por terra. Entendeu? Então, eu fico... Eu fico meia... Meia assim. Embora tendo que ser eu. Tenho que ser eu. Que, embora, ela também era meia perturbada, né? Que você sabe que ela era perturbada com a pessoa. Sabe que ela era perturbada. Tinha perturbação na cabeça dela. Também não era fácil. Eu tô a filha. Eu tô a filha cantando. E tua filha também cantando. Que linda. Camila é uma bênção. Camila, eu falei pra ela, eu falei, filha, se eu fosse igual você na tua idade, as coisas teriam sido diferentes. Camila é uma bênção. Camila é uma bênção, 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 bênção. Tem muita vergonha também de cantar. Mas canta bem. Canta bem, não é como o vó. Mas tem um jeitinho dela lá de cantar. E tal. Mas ela faz na faculdade, ela gosta da música, ela se amarra na música. Ela canta na igreja, mas ela gosta de um pagode e tal, mas ela prefere lá, ficar na faculdade dela lá e tal. E eu falei, então fica aí, deixa eu seguir o meu. Dá pra fazer as duas coisas. Cassiara, a gente vai ter que se despedir que eu tenho que entrevistar também a minha portal. E eu queria que você se despedisse da gente com o samba inteiro que você mais gosta de cantar. Um samba inteiro que eu mais gosto de cantar? Pois é. É um samba que que esse samba eu lembro da minha mãe. Não é um samba muito conhecido. Mas eu gosto muito de cantar esse. Eu posso? Claro. Não é muito conhecido. Não, não precisa ser conhecido. Esse samba eu lembro dela. Ao ouvir o surdo ela desceu Maria da silva tristeza vivendo em seu humilde barracão olha mergulhava na imensa solidão araiá um sorriso em seus lábios brotou brotou quando a escola de samba começou era Império Serrano e um sorriso em seus lábios brotou brotou quando a escola de samba começou Maria cantava Maria chorava Maria sorria trocando a sua tristeza por os momentos de alegria se esqueceu de tudo se entregou o carnaval foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final chegou quarta-feira tudo era acesa tudo se acabou pois a alegria da Maria terminou tirou a sandália voltou para o morro e sentou-se à mesa e voltou-se a chamar Maria da Silva tristeza tirou a sandália voltou para o morro e sentou-se à mesa e voltou-se a chamar Maria da Silva tristeza ao ouvir o surdo ela desceu essa música lembra de minha mãe da época dela da história dela é do Guará aquela época da vaca magra que ela tinha que subir o morro tirava o sapato lá em cima subia o morro com o sapato na mão para trazer um qualquer para comprar o pão que era bisnaga né estou velha não mas era bisnaga era bisnaga eu queria comer o bico aí estava na porrada eu queria comer esse bico Cassiana Dorina peraí peraí esse samba é do Guará? Dorina vou te dever essa vou ficar nessa ignorância Maria da Silva tristeza eu não lembro eu não lembro a parceria do Guará não mas esse samba é lindo eu lembro muito dela que é muito conta muito a história dela eu lembro muito dela eu sou apaixonada por essa música hoje eu estou melhor mas antigamente quando eu cantava ela eu chorava por conta da história dela meio que a história dela e eu como uma apaixonada pela aquela dona eu tenho que homenageá-la não tem como apesar de ter vinte mil reais de ir embora mas está aqui aí aqui não tem jeito né está aqui dentro e não tem jeito Maria obrigado bom prazer eu te agradeço amei amei essa entrevista bonitona tchau beijo beijão chamar agora a Aninha cadê a Aninha? o Ana Ana faz que nem ela sai e volta e pede pra mim Claudinha Babisca Cris Pantoja Osmar Camargo que bom que vocês fiam aqui compartilhem aí a gente está aqui fazendo festa do samba olha que lindo essa entrevista com a Cassiana eu adoro entrevistar a Cassiana quando eu entrevistei ela lá na rádio também ela é mas eu acho que os filhos sempre tem esse problema com a história dos pais quando os pais são artistas o Diogo deve ter tido eu acho que muito Eliane Faria tem também Eliane até falava assim não, não vou cantar Paulinho da Viola porque vão dizer que eu sou filha dele mas filha você é filha dele tem mais que cantar o Paulinho quantas vezes você quiser e eu acho que a Cassiana tem mais que homenagear a mãe dela quantas vezes ela quiser com com o tempero dela com a história é dela vamos lá Aninha Aninha Portal também é uma doçura é ótima são as filhas do samba Desirê depois vai entrevistar mais duas a Iseia e a olha Aninha se você não entrar eu vou te dar um tapa daqui mesmo vai fazer a Iseia e a Janaína aí, tá vendo? Caraca Aninha que coisa essa tua história bicho não é uma pressão de mercado não Esma é porque eu acho que elas ficam com a responsabilidade é que nem a Cassiana falou tem uma história de peso da responsabilidade do pai ou da mãe que fez sucesso que tinha a história dele mas eu acho que tem que fazer o Daniel Gonzaga conseguiu sair também com essa história sabe por causa do Gonzaguinha é complicado mesmo a maioria das vezes tem voz parecida né a Bia a Bia já fica assim preocupada Oi Oi Aninha não tô te vendo ainda amor tá me vendo nada nada na dica de nada caraca maluco como é que é o negócio do como é o negócio que a Ana Paula que a minha xará fala é do Mercúrio retrógrado é o negócio é retrógrado então a parada é comigo eu tô me vendo mas eu tô parada aqui ah então vamos lá vamos conversar minha flor três anos de filha de samba pois é parabéns eu me diverti me diverti muito com a Cassiana parabéns a Cassiana é unanimidade gente ela é unanimidade a gente ama de paixão é ela é essa explosão de alegria né ela ela ilumina onde chega e eu quero parabenizar mandar um beijo aqui pras minhas amigas pras minhas companheiras minhas irmãs e mais um ano de que a gente assina embaixo essa irmandade amizade parceria respeito admiração uma pela outra muito legal e que bom tá aqui contigo falando disso olha só Aninha deixa eu explicar pro pessoal que o pessoal falou assim ah não estamos vendo a Aninha é porque ela tá com problema da outra vez a gente fez uma live também eu chamava a Aninha e a Aninha nunca aparecia a gente só ouvia a voz dela como a gente tem um tempo curto pra ficar tentando ir e vir com ela é melhor a gente aproveitar ela falando porque aí ela canta também aliás aquela tua interpretação lá daquele show é maravilhoso você tem repertório maravilhoso né Aninha como é que tu estuda essa história do repertório como é que vocês fazem junto essa história no primeiro ano a gente fez o Arlindo Cruz foi difícil pra caramba pra escolher aí veio o Marco Salles pra fazer a direção e nos ajudou muito nessa escolha do repertório porque é tanta coisa maravilhosa que você fica perdida cada uma escolhendo a parada foi cada um fez uma triagem escolheu o que queria e veio o Marco Salles pra pra realmente pincelar ali o que ele queria o que ia ser interessante pro show né e o Jorge Aragão foi a mesma coisa é muita coisa maravilhosa é muita coisa boa não tem nada que você diga assim é mais ou menos é tudo bom né não e vocês fazem um conjunto bacana porque a gente vê que vocês tem entrosamento vocês gostam uma da outra cantando tem aquela história de uma vai fazer outra não vai fazer não todo mundo tá ali e cada uma de vocês tem um diferencial né eu acho isso bem legal eu gostei muito daquele show gostei muito você podia cantar a música do Jorge Aragão porque a ideia é desculpa a ideia é sempre somar né Dorina como a Cassiana falou o projeto surgiu dá vontade de fazer alguma coisa juntas porque sempre final de semana todo mundo cada um tava fazendo o seu e era difícil se encontrar quando a gente se encontrava quando dava pra ir na roda de outro no show da outra ou quando aconteciam shows que chamavam por acaso a gente a gente se encontrava sempre foi uma festa já que se falar a gente sempre se falou o tempo inteiro e aí surgiu pô vamos tirar então um dia no mês de fazer alguma coisa realmente junta mas é pra a ideia era divertir se divertir cantar o lado B o lado C D o que quisesse cantar ou nem cantar enfim e o negócio tomou outra proporção já que o nosso primeiro evento foi exatamente no dia em que os Correios lançaram o selo comemorativo dos 100 anos de samba no dia 14 de julho com a presença do seu sargento que a gente trata como padrinho e inclusive a gente fez uma toalha bonita lá com a música dele samba agoniza mas não morre e ele nos abençoa ali junto com a Nilce Mar então Aninha vamos cantar uma do Jorge porque a gente está com pouco tempo canta aí uma do Jorge Aragão daquele show você gostou do Reflexão né adoro adoro essa música eu gravei essa música para o meu segundo CD vamos de reflexão então Pedro está me ajudando aqui no piano o amor para as maneiras que ultrapassam as fronteiras de qualquer reflexão bem pode ser uma fogueira que se apaga na primeira breve chuva de verão eu vi por amor sincero alguém jurar a estrela da alva e buscar eu se o bem oferecer quem um dia viu a dor pousar e num sonho azul de amor secar toda fonte do prazer que o amor é um mistério o mágico dos minérios que enriquece o coração mas quando não levado a sério leva o trono do império pro domínio da ilusão e que faz o mais duro coração chorar no escuro uma luz brilhar como por encanto e assim quem souber contar o segredo do amor será o sublime dom de revelar o princípio e o fim do amor do amor do amor Isso é uma obra-prima, gente. Gente, deixa eu explicar aqui. E a Aninha não está aparecendo porque não está tendo um acerto ali na internet dela para ela entrar. Aí a gente seguiu com ela falando só. Mas eu estou vendo tudo. Estou vendo Dorina. Estou vendo geral. Eu estou me vendo parada aqui. Mas o povo todo que está aqui na live não está te vendo. Pois é. É o problema. Você fica rodando aqui e não entra. Aninha, eu também tenho uma coisa de compositora. Isso é bem bacana. Eu acho que entre todas vocês, você é que compõe. Agora nessa formação, porque na primeira formação estava a Flávia, que compõe maravilhosamente bem. Estava a Regina Masa, que também compõe. Nessa formação, eu não sei, Cassiana, eu acho que não tem, nem sei. Mas Janaína Reis compõe também, muito bem. E tem, inclusive, ela cantou no... Eu acho que eu acho que é parceria com a Arlinda Cruz, que é linda. Você e eu... É linda. Eu acho que ela deve dar uma palhinha dessa música lá no... Quando ela for falar com a Desiree. Você quer se despedir com mais um samba? Como é que você quer fazer? Mandar beijo para essas pessoas? Fala aí para a gente. Quero agradecer primeiro você por estar sempre à frente de tantos movimentos especiais, né? E colocando as mulheres à frente aí. Você tem tantos projetos especiais. Agradecer por eu estar sempre participando. Agradecer ao Museu do Samba pela oportunidade de... Nós estarmos aqui hoje, é uma forma da gente comemorar. Esse ano a gente ia fazer mais um ano no Rival. Já tinha a pauta. Ia ser muito especial. Mas ainda vai acontecer, se Deus quiser. Mas comemorar o aniversário no Museu do Samba. Que também, através da nossa madrinha Nilcema Nogueira. E eu expliquei lá atrás, no dia 14 de julho de 2017. Quando ela ainda estava secretária de Cultura. Ela não foi escolhida, nossa madrinha, por ser secretária de Cultura. Muito pelo contrário. Isso foi só mais um adendo. Ela foi escolhida por nos representar como mulher. Por nos orgulhar como mulher. Por ser uma mulher forte, guerreira, batalhadora. Também à frente do seu tempo. Então, mandar um beijo para as minhas irmãs. E dizer que estamos juntas. Para sempre. Para sempre. Isso é uma irmandade para sempre. Se der tempo, vou cantar. Vou cantar. Uma em homenagem para todos nós. A amizade E mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo este samba de amor pode nos resumir A nossa samba querida Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigas Amigo Hoje minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Me dizer Um novo argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Fui bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos De um mundo melhor Emocionadíssimo aqui Com vocês fiquem certas Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Graças a Deus Nem mesmo este samba de amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Filha de samba E vem mais três e mais três e mais três Viva a mulherada Viva o museu de samba Obrigada, Glorina Obrigada, meu amor Obrigada Beijo grande E com a mulherada Faz e Acontece Esse é um projeto Mulheres na Roda de Samba Juntos com o Museu do Samba O Semar me convidou Hoje a gente está fazendo Essa homenagem Aos três anos Das filhas do samba Eu entrevistei a Cassiana E agora a Aninha Portal Vai vir aí a Desirê Que vai entrevistar a Irseia E a Janaína Riz Quero agradecer o carinho De todos vocês Lembrar Da Elisete Cadê Elisete? Dia 16 Às 16 horas No Teatro Refio A gente vai fazer uma homenagem A Elisete Que o Marcos Fernando Produtora que está fazendo E dia 14 de julho No meu Instagram Nós vamos fazer Uma homenagem ao Mirgu Neto Eu não vou fazer dia 12 Porque tem muita gente já fazendo Então eu vou fazer dia 14 Terça-feira Às 18h30 E peço a vocês também Entrarem lá na Na página da Mulheres na Roda de Samba Começar a seguir no Instagram Mulheres na Roda de Samba A seguir Aninha Portal No Instagram Cassiana A Irseia Todo mundo Vocês têm que seguir Todo mundo Dar uma força Para todo mundo Que é bem bacana E Para a alma não se atrofiada A Bia Aparecida Toda quarta-feira Já teve aí Homenagem Homenagem não Fez um comentário Luiz Pimentel Maravilhoso Sobre essa última Que ela fez A décima Que ela fala da Portela Já falei para ela Onde ela vai ter que falar Da Mangueira Porque senão Nelson Sargento Vai ficar Regina Massa Desirê Dido Dido Helene Morgado Está sempre com a gente aqui Janaína Reis Nilcema Letícia A Cláudia Lucila Sou muito grata Por trabalhar com vocês A Ellen A Neilda Samba querida Todo mundo que ficou Até agora com a gente aqui Muito obrigada Um ótimo final de semana E fique aqui No Museu do Samba Que vem mais live Alguém me pediu para entrar aqui? Beijo Tchau Tchau Eu ia fazer Se os dias semanais E as notas musicais Também são sete Tem sete letras Encanto Saudade Elisete Se os dias semanais E as notas musicais Também são sete Tem sete letras Encanto Saudade Elisete Beijo Como é que eu encerro isso Gente Tudo bem? Boa noite